O que é o prefeito? O prefeito, nós cobramos recapeamento da Rua Nea, cobramos uma reforma em uma passarela que tem ali, que liga Antigo Sul e Arturo Alvim e vice-versa. É uma passarela que está abandonada há anos e ninguém nunca tomou nenhuma providência. Como eu disse para o prefeito, entrevistei o senhor Flávio Sol aqui na subprefeitura e me informou que a responsabilidade de manutenção seria da CPTN. Até então eu não sabia, fiquei quieto. Liguei para a CPTN, falei com a assessoria de comunicação, informei o problema que estava acontecendo e a assessoria de comunicação da CPTN nos enviou vários documentos que eu passei para o prefeito. O prefeito na ocasião passou para o senhor, onde informa que a CPTN fez a passarela, mas a responsabilidade de manutenção seria da prefeitura. Primeiro eu queria dizer para você que é uma honra muito grande estar falando com você e estar te conhecendo. Você é uma pessoa muito simpática. Como eu disse, nos conhecemos no café da manhã com o prefeito, não tivemos a oportunidade de conversar por conta da correria. Muito obrigado Lucas, é um prazer também muito grande falar com você, até para o seu público, que eu sei que são bastante gente, é um público muito grande, você tem um número muito grande de seguidores e é muito importante esse bate-papo aqui que nós estamos tendo agora, até para o pessoal ficar bem informado. Agora, a respeito do que eu falei, da passarela, do recapiamento da rua Neia e também de um trecho da rua São Serapião, se fizer a rua inteira, ótimo, mas quando eu falo de um trecho, é um trecho que tem lá próximo ao metrô, que atrapalha muito o trabalho dos pirueiros e qual a possibilidade de a gente estar alinhando tudo certinho, porque o prefeito Ricardo não jogou a bomba para você, você de casa vai poder conferir nas imagens aí. É da CPTM, mas como nos passou a concessão, a gente vai mandar fazer e arrumar, o subprefeito já vai anotar aqui e já vai mandar fazer. O objetivo do prefeito presente é isso, é escutar vocês, a gente poder inaugurar as obras, ver o que precisa fazer, corrigir o que precisa fazer e o nosso jargão é, a população pede e a prefeitura faz, sabe por quê? Porque a gente conseguiu colocar a prefeitura com a saúde financeira em dia, nós fizemos no ano passado 14 bilhões de investimento, esse ano serão 16 bilhões. O maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos que eu estou, foi em 2020, de 4,1 bi, olha o quanto a gente cresceu, de 2020 para agora a gente multiplicou por 4 investimento. Avançamos bastante, agora lógico, sempre vai ter muita coisa para fazer ainda, a gente vai estar fazendo, o importante é que a gente tem hoje condições de vir aqui e te falar o seguinte, essa é a tua demanda, nós vamos fazer. Se eu quiser ficar com esse documento, fica à vontade. Não, vou ficar, vou ficar. Eu fiz mais de duas mil, você está falando de uma, então aí é café com leite. O pessoal está aqui. Tá, vamos lá. A prefeitura de São Paulo está fazendo um trabalho de recapiamento de vias imenso, nunca feito antes na cidade de São Paulo. O prefeito já gastou no ano passado mais de um bilhão de reais em recapiamento de ruas em toda a cidade. E a estimativa é que esse ano seja gasto em torno de 1.200.000 a 1.300.000. Então, com certeza, a rua São Serapeão, nós vamos colocar ela na lista para ser recapiada. É a outra rua, qual foi que você falou? Rua Nea. A Rua Nea, eu vou pedir para fazer um ofício para a secretaria para também ser recapiada. Então, essas duas ruas eu vou colocar agora em ofício, passar a secretaria para serem contempladas. Tanto a São Serapeão quanto a Rua Nea, ela tem um buraco e remendo ali, não adianta mais que a rua parece um case suíço. É, infelizmente, a rua quando é recapiada, o que acontece, tem obras de Sabesp, obras de Congás, e isso daí acaba detonando todo o asfalto. Mas a prefeitura está fazendo um trabalho muito bom, você pode reparar nas ruas que foram recapiadas já, em 95% a 98%, todas elas sem um mínimo de problema. Eu acredito que essas duas ruas serão contempladas e também vão ser da mesma forma. Certo, e a respeito da passarela, qual é a posição que você tem? Nós já começamos a fazer um trabalho nas passarelas desde o início, quando você falou com o prefeito, né? Eu pedi para fazerem um estudo nas passarelas e levantarem o que precisa ser feito. Nós conseguimos uma végua da prefeitura agora, por intermédio do Conselho Tutelar, onde as passarelas vão ser contempladas. Então, nós vamos fazer agora, não posso te falar que vai ser feito nessa semana, no início do mês, isso aí não é desse jeito que funciona. Mas entrando agora a végua para nós, nós vamos fazer um trabalho de readequar todas as passarelas para que o munícipe em geral, o usuário da passarela, tenha a maior segurança possível para poder usá-la. Então, continuando aqui a nossa conversa, eu gostaria que você me dissesse dos teus projetos aqui na prefeitura da Penha. Eu já tive o prazer de conhecer vários prefeitos aqui, Fernanda Galdim, Tiago Delavoco, que foi um prefeito que fez um trabalho emprestado aqui. Além da pessoa, que ele é um cara simpático para cá, é muito educado. Quais são os seus projetos aqui na Penha? É, o Tiago é um amigo que nós temos aqui também, assim como os outros subprefeitos antecessores aqui. Nós assumimos aqui em torno de cinco meses e meio. E a primeira ação que eu fiz foi abrir as portas da subprefeitura para o munícipe. Existia uma distância muito grande entre o munícipe e a sub, entre as instituições da região e a subprefeitura. O que eu procurei fazer foi aproximar isso daí. Então, eu coloquei até, é muito bom você me falar isso daí, porque eu sei que você tem um público muito grande. Todas as terças-feiras, eu abri a subprefeitura para atendimento ao munícipe, independente de agendamento. Chegar, aguardar na fila, aguardar de chegada e eu atendo eles das nove da manhã até o último que estiver aqui. Então, eu estou procurando aproximar o munícipe da gente, para que eles possam nos trazer as demandas necessárias, para a gente poder fazer um trabalho que possa ser de bom grado a todos eles. Eu quero agradecer a você por ter dado essa honra de eu ter conhecido você, uma pessoa super simpática. E eu já esperava isso de você, que tinha várias pessoas falarem muito bem de você, que você é uma pessoa muito simpática. E eu fico muito honrado em poder estar aqui, batendo esse papo com você. E espero ver aquela rua, né, agora, arrumada. E esse, pelo menos, o trecho da São Serapião, para ajudar os nossos companheiros de trabalho, aquele pessoal que faz transporte alternativo. São muitas linhas, Vila União, São Francisco, Terminaia Cavalho. São linhas para caramba. A maioria das linhas lá são tudo transporte alternativo. A única linha que tem de ônibus mesmo é o Goianado só. Só tenho a agradecer, Lucas, e dizer a você o seguinte, nós estamos aqui com as portas abertas. A hora que você quiser, qualquer dúvida que tiver, pode vir aqui direto falar comigo, que a gente vai procurar resolver na melhor maneira possível. Então, quero até aproveitar aqui, agradecer a atenção da tua assessoria de comunicação, a Priscila, o Paulo, o Gustavo, pessoa super educada, que nos atendeu muito bem, que para a gente chegar até você, tem que passar por ele também. E muito obrigado. E deixa eu sair daqui da prefeitura, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, possa acompanhar. Vocês podem acompanhar a nossa página, que é Alfredo Marano Oficial. Lá no Instagram, a Priscila, da nossa comunicação, ela coloca quase que diariamente as ações que nós estamos fazendo. E, mais uma vez, agradecer ao Lucas, pelo trabalho que ele está fazendo aqui, que é sempre isso aí, procurando ajudar o munícipe da região. O nosso amigo Roberto está aqui dando um apoio para ele, está atrás das câmeras, mas está aqui atuante como sempre. Muito obrigado a todos aí. Amigo Alfredo, obrigado pela atenção, parabéns pela tua simpatia. E eu acredito muito que você vai fazer um trabalho fantástico aqui na Penhance, Deus quiser. Aproveita e manda um abraço para uma pessoa que eu tenho certeza que ele gosta muito de você, o senhor Eugênio do Gazeta Penhance. O senhor Eugênio é um grande amigo e parceiro nosso aqui. Queria mandar um abraço ao senhor Eugênio, ao filho dele. O Maxinho, é isso aí. Eles são pessoas do bem, que estão sempre conosco aqui nos acompanhando, assim como o City Penha, o Paulinho e a Vânia. Estão sempre batendo um papo conosco, sempre também nos ajudando naquilo que a gente precisa. Obrigado. Cara de corintiano, né? É o palmeirense. E o Mundial, tem? Temos, claro que temos. O 51 é o Mundial. A gente só tem isso para falar, só o Mundial, porque não tem outra coisa mais, o Corinthians está mais quebrado do que tudo. Valeu, meu amigo. Muito obrigado.